Fala aí caraco, hoje estou aqui com Larissa, fazendo uma sessão de Barra Jaxes, acho assim se chama, não é? Sim. E aí uma sensação muito boa, muito obrigado pelo carinho, e o que faz esse negócio? Então, as barras são uma ferramenta de expansão de consciência que a gente vai tocar em 32 pontos ao redor da nossa cabeça, para limpar nossas crenças limitantes, trazer mais paz, tranquilidade, sensação de alegria, bem-estar, enfim, tem vários benefícios, é uma ferramenta incrível que tem transformado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então é isso aí gente, vou deixar aqui o lugar dela, vou colocar o Instagram dela, vou o André Zena aqui em Curitiba, aqui está tudo com um álcool gel, tudo bem profissional, beleza? Muito obrigado Larissa. Beijo. Beijo, valeu gente. Fala aí caraco, beleza caraco? Mais um treino com o Ariel, Matizinho aí Pedro, como é que foi gente? Foi bom, foi bom, pra mim foi bom Pedro. Eu morri gente. Hoje estamos quase chegando no objetivo, estamos treinando mais e mais e mais, mas valeu galera, estou aqui em Curitiba gente, Academia SWB, bora aí gente. É nóis, valeu professores. Valeu. É nóis. E aí meus amores, tudo bem? O treino foi bem puxado. Tô bem, feliz assim cara. Tem que treinar mais, não é Rabib? Tem que comer bem também, por favor, tá? E aí, você já treinou hoje ou não? Me conta. Eu já fui no médico da RENIT, ela me deu o remédio pra tomar e agora tô indo fazer o exame, se chama, deixa eu ler aqui, videoendoscopia nasocinusual. Uau, uau, uau. Uma coisa assim, tá? Agora tô indo fazer, aí depois vou falar pra vocês sobre o resultado. Ela me deu remédios pra, pss, pss, uma spray, umas coisas assim, mas agora vamos ver como é que vai ser, tá bom? Já, já aparece de novo. Beijo. Então gente, é aqui o exame. Esse aqui é o resultado do exame, tá vendo aqui? E aí? As quatro e meia, vou ter que voltar no médico pra orientar, não sei o que, falar o que tem que tomar, o que tem que fazer certinho. Eles enfiam uma coisa aqui no nariz, cara, parece que vai, parece que vai dar vontade de chorar mesmo, mas deu tudo certo, tá? As quatro e meia, vamos lá. Tamo juntos. Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Tivemos um ótimo dia. Hoje é um pouco mais quentinho da ontem, mas também faz muito frio aqui em Curitiba. Então, meus amores, voltei do médico e ele falou que vou precisar de cirurgia. Então, vamos ver. Vai ter que fazer, gente. Eu quero respirar bem. Não entra nada, nada, nada. Ele falou coisa pra conseguir respirar mais e pra remédio entrar mais pra dentro. Mas tô bem, de boa. De boa até demais. Vai dar tudo certo. Tudo certo. E vou avisar vocês, tá? O dia, o horário e tudo, beleza? Então, ele falou que aqui tá tudo fechado por dentro e aqui o osso, ou não sei como que chama, tá tudo torto aqui. Por isso a respiração não entra e até o remédio não entra direito. Então, ele vai ter que, aqui por dentro, eu acho, não sei lá, cortar, abrir uma... You're my honey bun, sugar plum, pumpy yumby yumkin, you're my sweetie pie, you're my cupcake gumdrop, snickum spickum, you're the apple of my... You're the apple of my...